Olha que aquele calorão absurdo foi embora, perdeu a força, mas lá fora a situação não tá nada animadora não, viu? E a quarta-feira será de sol, aumento de nuvens pela manhã e tem previsão de tempestade pra agora à tarde. O alerta veio do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Será que ela vai vir? Tudo indica que sim, porque o sol tá ardido, muito quente. E à noite o tempo volta a ficar aberto. A gente, é claro, fica na torcida pra que essa chuva não venha na forma de tempestade, mas que ela venha de forma serena para aliviar o calor que se faz às vésperas, nos resquícios da primavera. Sexta-feira, dia 22, ele chega, o verão. Vamos abrir a janela aqui do TVC agora pra dar aquela espiada do lado de fora. Olha ele aí, o astro-rei, animado, né, Solzinho? Tá animado pra caramba, né? Derretendo a muleira, diria meu amigo nordestino, a cabeça. Sol quente nesta quarta-feira, céu aberto, um pouco de vento, inclusive, mas não o suficiente pra trazer aquela sensação agradável de frescor. Hoje, pela manhã, a mínima às seis horas da manhã já era de 28 graus. Olha que imagem bonita, céu de brigadeiro, hein? Céu azul, nenhumas nuvens, hein? Eu tava falando desse calor, não é extremo de chegar aos 41 graus, como fez aqui em Três Lagoas, mas a máxima pra hoje é de 36 graus. Então, só pela manhã, calor e possibilidades de chuva no período da tarde. Vamos abrir aqui agora a previsão para amanhã, quinta-feira, 21 de dezembro. O último dia de primavera será de tempo, sol entre nuvens. A mínima será de 24 graus, a máxima de 36. Em Brasilândia, mesmo cenário, sol entre nuvens e as temperaturas bem semelhantes, com a diferença para a máxima, que lá será de 37 graus. Água clara, por lá, nublado. 23 graus a mínima, 37 a máxima. Virando a página da nossa previsão para quinta-feira, o último dia de primavera, chegamos em Aparecida do Taboado, sol entre nuvens, 35 é a máxima. Já em Paranaíba, tem previsão de chuva, e chuva forte para Paranaíba. 24 graus é a mínima, 33 é a máxima. Inocência, tempo nublado, 23 a mínima, 34 graus a máxima. Essa é a previsão do tempo. Então, para quinta-feira, o último dia da primavera. E olha a dona Bia, que está nos acompanhando, muita gente me cobra dessa previsão do tempo, tenho que acertar, viu?